Líderes anunciam nomes dos parlamentares e comissões permanentes da Assembleia e iniciam os trabalhos. Bancada feminina no Legislativo define ações para o ano de 2015. Criada na Assembleia, frente parlamentar em prol da reforma política brasileira. E ainda a assinatura de um acordo entre a Assembleia e a Câmara de Vereadores de Criciúma para a instalação de uma TV legislativa no município. Agora no Notícias da Semana. Líderes das bancadas com assento na Assembleia definiram os nomes dos parlamentares que vão participar das comissões permanentes da Casa. Ao todo, são 19 colegiados. A instalação começou logo após a indicação dos integrantes. As primeiras a se reunir foram as maiores, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, foi indicado o deputado Mauro de Nadal, do PMDB, e vice-deputado Silvio Drevec, do PP. Eles foram eleitos por unanimidade. Essa é a segunda vez que Nadal assumiu cargo. Ele já anunciou a primeira reunião para o dia 24 de fevereiro. No primeiro ano que presidi, em 2013, foi um ano em que tivemos discussões importantes aqui na Casa e foi um ano de muito amadurecimento aqui dentro do Parlamento catarinense. Esta nova missão, este novo desafio, vem cercado por muita expectativa, até mesmo por servidores públicos do Estado de Santa Catarina, porque o primeiro projeto que deve aportar aqui no Parlamento catarinense é justamente a reforma administrativa. E, posteriormente, acredito que também venha o projeto que trata da descompactação da tabela dos vencimentos dos nossos professores catarinenses. Então, são projetos importantes que vão render muita discussão e, fora isso, também a iniciativa parlamentar, que sempre é muito ativa aqui dentro do Parlamento, trará muita discussão e muito trabalho para a comissão. Também fazem parte da comissão José Neascari, Ricardo Guidi, Narciso Parisotto, João Amin, Marcos Vieira, Valdir Cobalcini e Luciane Carminati. Na Comissão de Finanças e Tributação, os eleitos também, por unanimidade, foram os deputados Marcos Vieira, do PSDB, e na vice-presidência, Darcy de Matos, do PSD. Vieira assume pela segunda vez a comissão e já adiantou que um dos assuntos a serem debatidos será o orçamento regionalizado impositivo. No ano de 2014, o plenário desta Casa aprovou a emenda constitucional, tornando impositivo os recursos destinados ao orçamento regionalizado. Vai faltar fazer a regulamentação e com certeza absoluta, por iniciativa dos senhores deputados que fazem parte da Comissão de Finanças, no ano de 2015, devemos fazer a regulamentação para que possa entrar em vigor em 2016. Integram também a comissão os parlamentares Kennedy Nunes, Patrício Destro, Rodrigo Minoto, José Milton Schäfer, Antônio Guiar, Jean Loureiro e Dirceu Dresch. Na sequência, as demais comissões permanentes também deram largada aos trabalhos. Quem conta quais desses colegiados já elegeram o presidente e o vice-presidente é a repórter Maria Helena Salles. Os parlamentares atenderam ao chamado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, e agilizaram o processo de formação e instalação das comissões permanentes. Ao final da sessão ordinária de quarta-feira, os parlamentares promoveram uma sequência de reuniões e em pouco mais de uma hora definiram os nomes de presidentes e vice-presidentes de quase todas as comissões da casa. Das seis que ficaram em aberto, duas realizaram a eleição na manhã seguinte. Falta definir apenas presidente e vice de quatro comissões. A de segurança pública, a de trabalho, administração e serviço público, a de legislação participativa e a de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Das dezenove comissões permanentes, dezesseis têm sete integrantes. As que já definiram o comando para este ano ficaram assim. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano passa a ser presidida pelo deputado João Amin, do Partido Progressista. Na vice-presidência, fica o deputado Valdir Cobalchini, do PMDB. Quem assume a presidência da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia é o deputado Silvio Drevec, do PP. O vice é Cleiton Salvaro, do PSB. A Comissão de Agricultura e Política Rural tem como presidente o deputado Natalino Lázari, do PR, e como vice, José Milton Schaefer, do PP. O deputado Dirceu Dresch, do PT, é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos. O vice-presidente é o deputado Narciso Parisotto, do DEM. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto elegeu como presidente o deputado Valdir Cobalchini, do PMDB, e como vice, a deputada Luciane Carminati, do PT. A Comissão de Saúde fica sob o comando da deputada Ana Paula Lima, do PT. O vice é o deputado Doutor Vicente, do PSDB. Para a Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, foi eleito presidente o deputado Rodrigo Minoto, do PDT. O vice-presidente é o deputado Neodice Areta, do PT, que preside a Comissão de Pesca e Aquicultura, tendo como vice o deputado Patrício Destro, do PSB. Destro também foi eleito presidente da Comissão de Proteção Civil, tendo como vice a deputada Ana Paula Lima, do PT. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, foi reconduzido à presidência da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A vice-presidência ficou com o deputado Narciso Parisotto, do DEM. Nesta quinta-feira de manhã, os parlamentares instalaram mais duas comissões. O deputado Jean Loureiro, do PMDB, foi eleito presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, tendo como vice o deputado Ricardo Guidi, do PPS. O deputado José Ney Ascari foi reeleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O vice é Jean Loureiro, do PMDB. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não tem caráter técnico como as demais e é composta de nove membros. O novo presidente do colegiado é o deputado Kennedy Nunes, do PSD, tendo como vice Marcos Vieira, do PSDB. Com as comissões instaladas, os parlamentares já podem dar início à tramitação de projetos. A partir de agora, eles passam a se reunir para discutir e votar pareceres sobre proposições e a exercer uma série de outras atribuições, como realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, constituir fóruns sobre temas de interesse dos cidadãos, das instituições e do parlamento. Convocar secretários de Estado para prestar informações, fiscalizar os atos e o andamento dos programas de governo que envolvam gastos públicos. Para isso, as reuniões devem ter início já na semana que vem. Já a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia anunciou a criação de uma frente parlamentar articulada pelos deputados da sigla. O grupo vai trabalhar em prol da reforma política brasileira e já iniciou a coleta de assinaturas de apoio à proposta. A iniciativa do requerimento foi do deputado Padre Pedro Baldiceira. O pedido foi aprovado em plenário, mas a frente ainda não foi instalada. Falta decidir os nomes que vão compor o grupo. A intenção é apoiar, incentivar e também debater as propostas de iniciativa popular sobre o tema. As bancadas farão a indicação do membro que representa a bancada e só falta a instalação. Então nós já temos o requerimento encaminhado, aprovado na casa e que vai servir assim como ferramenta para o debate, para a discussão, para levantar propostas, ideias de que tipo de reforma política nós queremos a nível de país. Entendemos também que se a sociedade se mobilizar com baixo assinado, com mobilizações, com articulação, nós temos como avançar. O que não concordamos com a PEC que está lá, porque esse é um atraso. Nós temos um processo muito de voltar no sistema político brasileiro. Então, nesse sentido, nós queremos avançar. A mobilização começou com a coleta de assinaturas pelos diretórios espalhados em todo o país. No dia 23 de fevereiro, movimentos sociais e várias entidades estarão reunidos em Curitibanos, na Serra Catarinense, para a primeira de uma série de audiências públicas sobre a reforma política. A ideia é pressionar o Congresso Nacional. O presidente estadual do partido, Cláudio Vinharty, ressaltou a importância de um modelo político baseado na ética. Hoje o financiamento da campanha é essencialmente financiamento privado. Esse financiamento privado, e não é individualizado, é de grandes negócios, de grandes empresas, que muitas vezes financiam a campanha justamente esperando um retorno sobre essa questão do financiamento, seja ela parlamentar ou seja ela executiva. Então, nós precisamos mudar isso para garantir, de fato, que a sociedade tem muito mais condições e que, de fato, quem não participa do processo, dos esquemas montados, muitas vezes, para financiar a campanha, tem a condição de construir um modelo de financiamento diferente, um modelo político diferente, com pessoas com mais lisura, com mais transparência, com mais compromisso com a sociedade, não com grupos econômicos. O Dia Nacional da Coleta de Assinaturas para a Reforma Política marcou as comemorações de mais um aniversário do PT. O partido completa 35 anos. Quem também deu início aos trabalhos foi a bancada feminina da Assembleia. Os detalhes você confere depois do intervalo. Notícias volta já. Música A bancada feminina da Assembleia acaba de retomar as atividades. A primeira reunião do grupo foi com o presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, do PSD. As parlamentares apresentaram as iniciativas que pretendem implantar no decorrer de 2015. Uma delas é a criação do espaço da mulher no poder legislativo. A coordenadora da bancada feminina, Dirce Heiderscheidt, juntamente com as deputadas Ana Paula Lima e Luciane Carminati, pediram apoio ao presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, para a viabilização de iniciativas voltadas à valorização da mulher no Estado. A criação do espaço da mulher no poder legislativo é uma delas, idealizada com o objetivo de reconhecer as personagens que se destacaram ao longo da história. Foi bastante interessante a reunião que nós tivemos agora há pouco com o presidente Merizio, no sentido de que a gente possa viabilizar esse espaço o mais rápido possível, esse espaço feminino, vamos dizer assim, onde a gente possa estar ali mostrando as pessoas, as mulheres que já passaram por esse parlamento, contando a história dessas mulheres que já passaram por aqui, e as que estão na casa ainda, e que a gente possa fazer desse espaço também um espaço de acolhimento às mulheres de Santa Catarina, às vereadoras, às prefeitas, às vice-prefeitas, enfim, que a gente possa ter esse acolhimento aqui no poder legislativo. Para este ano, a bancada feminina também pretende percorrer o Estado para debater as principais demandas e políticas destinadas ao público feminino. Devemos estar realizando no decorrer desse ano, lógico que nós teremos o entendimento aí da deputada Ana Paula, da deputada Luciane Carminati, no sentido que a gente possa fazer vários seminários regionais, fazendo esse seminário, fazendo esse chamamento às mulheres, no sentido que a gente possa efetivamente estar buscando mais políticas públicas para as nossas mulheres de Santa Catarina. Falando em mulheres, a deputada Ada De Luca, do PMDB, tomou posse como secretária de Estado da Justiça e Cidadania. A parlamentar já havia estado à frente da pasta na última legislatura, e volta com o desafio de investir no sistema prisional de Santa Catarina. Presidente do PMDB Mulher de Santa Catarina, Ada Faraco De Luca, é considerada uma das mais atuantes parlamentares do legislativo catarinense. Eleita deputada em 2006, em 2010, assumiu a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com projetos de ressocialização, através do trabalho e estudo. Atendendo a um convite do governador Raimundo Colombo, ela retorna agora à Secretaria, depois de ter sido reeleita com quase 48 mil votos. Não é um voltar por voltar, é um voltar para quase que cumprir uma meta que ficou pela metade. E nós pretendemos realmente abrir mais vagas, nós pretendemos continuar com o nosso trabalho da ressocialização, que é um trabalho reconhecido nacionalmente. Nós hoje estamos com mais de 9 mil apenados trabalhando, nós temos um corpo de funcionários, de agentes penitenciários, técnicos, enfim, que formou um grupo muito bom, um grupo muito coeso, esse grupo realmente quer trabalhar. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira justificou o convite, dizendo que o trabalho realizado por Ada De Luca precisa continuar. Há um reconhecimento unânimo em Santa Catarina, do governador, do vice-governador, do Ministério da Justiça, pelo excelente trabalho realizado pela deputada Ada, e ao nosso pedido, ela aceitou retornar essa função vital para a tranquilidade do povo de Santa Catarina. Em seu pronunciamento, a secretária falou do compromisso com a sociedade catarinense em dar continuidade aos avanços conquistados nas 48 unidades do Estado. Hoje, 57% da população carcerária em Santa Catarina tem trabalho remunerado, através de pelo menos 240 convênios, firmados com a iniciativa privada e órgãos públicos. Em 2014, mais de 2 mil apenados estavam estudando, e pelo menos 700 foram inscritos no Enem. Vários deputados prestigiaram a posse e ressaltaram a importância de Ada De Luca na condução da secretaria. Ada De Luca reassume a secretaria importante do governo Raimundo Colombo, fazendo com que os cidadãos catarinenses se sintam mais protegidos na área de cidadania. Nós queremos desejar a companheira, a amiga, a nossa colega deputada Ada, muito sucesso agora nesse novo pleito como secretária de uma secretaria muito importante para o nosso Estado. desejamos a ela um excelente trabalho e que ela possa fazer e realizar tudo aquilo que ela tem de bom para demonstrar e fazer nessa secretaria. Na verdade, é reforçar esse apoio, essa intenção de que o trabalho dela, desta feita, seja feito como foi na gestão passada, de muito afinco, de muito trabalho, de ressocialização dos presos, de ampliação do sistema penitenciário e de que faça efetivamente uma justiça, uma cidadania boa para todos os catarinenses. Uma pasta difícil, com grandes desafios, mas eu tenho certeza que a deputada Ada De Luca tenha coragem suficiente para fazer as mudanças necessárias no sistema prisional e que a população tem pedindo sistematicamente. Muita coragem, companheira. A secretária sabe que muitos desafios ainda precisam ser vencidos, como a falta de espaços físicos, mas reforçou o prazo de até o final de 2016 que pelo menos 4.500 vagas sejam abertas em todo o Estado e que a capacitação dos agentes prisionais ultrapasse a marca dos 3.000 registrada nos últimos anos. Quem também tomou posse na Assembleia foi o último dos quatro suplentes convocados para assumir uma cadeira no Poder Legislativo. Dalmo Claro de Oliveira vem com a proposta de defender ações na área da saúde. Com mais de 40 anos de serviços prestados na área da saúde, Dalmo Claro de Oliveira ocupa pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Em seu discurso de posse, o deputado agradeceu a oportunidade e pediu ajuda aos veteranos nessa nova função. É nesse sentido que eu coloco como uma bandeira principal a luta por esses aspectos, pela toda a conjuntura que leva a que o nosso cidadão tenha sempre uma assistência à saúde a mais adequada possível, com mais presteza, com mais qualidade e com o maior humanismo possível nesse atendimento. Com base eleitoral em Joinville pelo PMDB, Dalmo é médico por formação. Fez residência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná e especialização em endocrinologia no Hospital das Clínicas da USP. Oliveira foi secretário de Estado de Saúde do governo Raimundo Colombo entre 2011 e 2013. Nas últimas eleições, conquistou 29.860 votos e assume como quarto suplente da coligação. O vice-presidente da Casa, deputado Aldo Schneider, deu as boas-vindas ao novo parlamentar. O deputado Dalmo é um homem experiente e profissionalmente como médico tem uma carreira brilhante no contexto da medicina. Como gestor, ele foi durante muitos anos presidente das unidades, das federações da Unimed do Brasil inteiro. Então, não tenho dúvida nenhuma de que será um grande deputado, até porque ele tem uma base, uma base grande, que é Joinville, para representar. E quantas questões da Casa nós vamos orientar e com certeza será um belo deputado. O deputado Vicente Caropreso falou da importância de um parlamentar com fortes laços com a saúde para buscar soluções cada vez mais eficazes para este problema recorrente do Estado. O Dalmo certamente ele fará coro a essa nossa bancada, não médica, mas bancada da saúde. Tem vários outros que também não são da saúde, mas que sabem a dificuldade que os hospitais filantrópicos passam, o custo dos medicamentos, o que representa isso para as pessoas. Nós temos que rever o preço dos genéricos, que estão em algumas farmácias custando mais caro do que os remédios de marca. Nós temos que saber por que isso está acontecendo. Enfim, tantas coisas e é bom receber um colega desse cabedal, dessa instrução e a passagem dele tanto pela medicina quanto a trajetória de vida. Dalmo Claro de Oliveira entra na vaga do deputado Milton Obos, que reassume a Secretaria de Estado da Defesa Civil. Com a posse de Oliveira, fica definida a nova composição da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Além dele, outros três suplentes já assumiram vaga na Assembleia. Luiz Fernando Vampiro, Fernando Coruja e Manuel Mota. E veja a seguir, a Assembleia e Câmara de Vireadores de Criciúma fecham parceria para a instalação de uma TV Legislativa no município. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, recebeu a visita da ministra conselheira da Embaixada do Canadá, Ana Karine Asselan. O encontro teve o objetivo de aprofundar as relações entre os parlamentos e autoridades dos dois países para a cooperação em diferentes frentes. A ministra conselheira, Ana Karine Asselan, é também chefe da sessão política da Embaixada do Canadá em Brasília. Ela foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, no gabinete da presidência e propôs intercâmbios e colaboração canadense com o Brasil, principalmente nas áreas de educação e cultura. A ministra também programou visitas à Secretaria de Estado da Educação, à Secretaria Executivo de Assuntos Internacionais da Casa Civil e à Universidades. Esta é uma primeira visita do governo do Canadá à Santa Catarina, que dentro de alguns meses deve receber o embaixador do país norte-americano. A ministra destacou que o Canadá já recebe 7 mil estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal e grande número de estudantes catarinenses. Ela lembrou que esta parceria pode ser ampliada. Já temos também convênios com a ilha do Prince Edward Island do Canadá, que tem muito em comum com a Santa Catarina, uma ilha também como a capital, Florianópolis, e a indústria semelhante. Então, queremos implementar e fortalecer esses intercâmbios na área, por exemplo, também aquacultura e ainda mais na área de ciência, tecnologia e inovação, que é uma das áreas que é grande força do estado de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores de Criciúma, no sul do estado, acabam de firmar uma nova parceria. O acordo abre caminho para a implantação de uma TV legislativa no município. A Câmara de Vereadores de Criciúma deve contar em breve com o canal de televisão próprio, a TV Cidadã. O primeiro passo para que isso se concretize foi dado em conjunto pelos presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, e da Câmara de Vereadores de Criciúma, Ricardo Fabris. A assinatura de um termo de parceria prevê a transmissão na grade de programação da TVA das sessões da Câmara além de conteúdo jornalístico local. De acordo com o vereador, a Câmara de Criciúma já conta com uma equipe de comunicação trabalhando na produção de conteúdos e está montando um estúdio para gravar entrevistas com vereadores e convidados. Nós já temos um contrato que ele tem um contrato de há mais de 10 anos na casa com uma produtora de vídeo e áudio. Então isso não é mais o problema aceitável, nós já ultrapassamos. Então o investimento que nós vamos fazer agora é no sinal que nos leva daqui da Câmara até a NET. Isso vai dar mais ou menos uns 650 reais por mês, 6 mil reais no ano, que é muito pouco pela importância que tem a televisão para a Câmara de Vereadores. Hoje nós temos dois principais canais de comunicação com a cidade que é a internet e a nossa relação com a imprensa, com a mídia e a televisão ela vem reforçar muito para o cidadão o Criciúmenses saber qual é o papel dos vereadores, como é que os vereadores trabalham e ter um acesso a uma relação mais próxima com a Câmara de Vereadores. O vice-presidente da Câmara, vereador Júlio Colombo, ressaltou que o momento é muito importante para a aproximação da instituição com a sociedade. A TV Cidadã será uma oportunidade para os Criciúmenses acompanharem de forma mais efetiva as ações do Legislativo Municipal. Isso evidentemente será um canal de acesso a todo cidadão. Aqueles que fisicamente não podem vir à sessão eles poderão via mídia. Além do princípio básico que é o princípio da transparência. Ou seja, todos os atos, todas as atividades da Câmara de Vereadores serão acompanhados pelo cidadão que aí poderão analisar os projetos que serão debatidos, o desempenho de cada vereador. Enfim, é um bem que vem para a sociedade de modo geral. A parceria firmada aqui em Criciúma faz parte de um esforço do Parlamento Estadual em promover a formação de novas TVs legislativas em Santa Catarina. Outras 11 câmaras já editaram acordos parecidos com a Assembleia Legislativa e 7 TVs câmaras já estão em funcionamento no Estado. Aproximar o Poder Legislativo Municipal com o Poder Legislativo Estadual, aproximar o debate político das pessoas, trazer o envolvimento da sociedade nos parlamentos, locais e também estadual, e com isso melhorarmos o resultado do nosso trabalho. Este é o objetivo e aqui em Criciúma, com a TV Cidadã agora em parceria com a TVA, o debate fica enriquecido e com certeza com resultados práticos para a população. E antes de encerrar, as homenagens do Legislativo à Igreja do Evangelho Quadrangular. A organização religiosa completa 63 anos no Brasil. A cerimônia foi realizada no plenário Osni Regis. Participaram integrantes da Igreja do Evangelho Quadrangular e autoridades, entre elas, prefeitos de vários municípios de Santa Catarina. A Igreja do Evangelho Quadrangular é pentecostal e foi fundada no Estado americano da Califórnia em janeiro de 1923 pela evangelista Aimee Macpherson e hoje está em aproximadamente 150 países. No Brasil, a Igreja chegou em 1951 em São Paulo e agora, 63 anos após a fundação, já conta com mais de 15 mil templos. Em Santa Catarina, a Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em quase 300 municípios. Tem mais de 3.500 pastores e 700 igrejas estabelecidas. A sessão especial foi um momento para promover um resgate histórico, lembrar do trabalho de evangelização e homenagear membros que fizeram parte da trajetória da Igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Catarina e no Brasil. Os políticos presentes exerceram a função de padrinhos dos homenageados. Personalidades que contribuíram para o fortalecimento da Igreja no país também foram lembrados. Um momento único, esse momento aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na verdade, até o momento parece que foi o único Estado, a única Assembleia Legislativa que prestou uma homenagem como essa. Então, isso tudo é maravilhoso o que nós estamos vendo aqui, casa lotada, em cima, embaixo, lá fora, eu acho maravilhoso. O deputado estadual de São Paulo, o pastor Celso Nascimento, também participou da homenagem. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma entidade que participa das necessidades de cada cidadão. E quando elas podem se trabalhar conjuntamente as forças do poder executivo, legislativo, judiciário, com as forças reunidas da Igreja, o cidadão ganha. A Igreja, hoje, ela tem esta participação na transformação de vidas. A sessão especial foi proposta pelo deputado Narciso Parisotto, que é pastor e presidente do Conselho de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Catarina. Ele e a esposa Sueli são reconhecidos pelo trabalho realizado desde a década de 1970 para ampliar a atuação da Igreja no país, primeiro no Paraná e depois em Santa Catarina. Só no estado de Santa Catarina, uma frequência de domingo à noite passa de 300 mil pessoas aos domingos à noite, são os maiores cultos. e então a homenagem em gratidão a Deus, daria para dizer assim, seria quase que uma reunião de ações de graças a Deus e mostrar a Santa Catarina o trabalho que a Igreja faz. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!